Bom dia a todos, sejam bem-vindos à nossa teleconferência de resultados referente ao segundo trimestre de 2019. Antes de iniciar os comentários sobre o desempenho operacional do trimestre, gostaria de falar sobre os trabalhos do Comitê Independente. Não temos maiores novidades, além do que já foi reportado no último call. Os trabalhos seguem avançando, mas ainda não temos uma data definida para a conclusão dos trabalhos do Comitê. Como comentei no call do primeiro trimestre, com o processo de otimização do capital de giro concluído no primeiro trimestre, passamos a concentrar os nossos esforços no crescimento do sell-out. E nesse trimestre já conseguimos ver os resultados das iniciativas que colocamos em prática desde o início do ano e que foram intensificadas desde o início do trimestre. Nosso sell-out cresceu 10,4% no segundo trimestre, ou 1,8 pontos percentuais acima do mercado. Nosso crescimento foi superior ao crescimento de mercado em todos os meses do trimestre, comprovando a força das nossas marcas em todas as unidades de negócio. Em Consumer Health, o principal destaque foi o ganho de market share em Antigripais, impulsionado principalmente pelas nossas duas principais marcas, Benegrip e Coristina. Além do ganho de market share, o mercado de Antigripais apresentou leve crescimento neste trimestre, revertendo a queda registrada no primeiro TRI. Em produtos de prescrição, já estamos vendo os resultados positivos do aumento da equipe de ação médica, feita no segundo trimestre do ano passado, da reorganização do painel de médicos e do desempenho dos lançamentos recentes. Essas iniciativas contribuíram para a melhora gradual do crescimento do sell-out nos últimos meses em praticamente todas as categorias, com exceção do mercado de vitamina D, que apresentou queda de 6% neste trimestre e continua sendo negativamente impactado pela redução do número de prescrições. Em similares genéricos, crescemos acima do mercado pelo segundo trimestre consecutivo, principalmente por conta do ótimo desempenho das nossas marcas similares, tais como Neosoro, Flavonide, Duralgina e Stamina. Esse desempenho reforça nosso posicionamento como a empresa melhor preparada para capturar as diversas oportunidades do mercado farmacêutico brasileiro. Somos líderes nas categorias de OTC e similares, com marcas mais relevantes do mercado e estamos também entre os principais players de prescrição e genéricos, com as nossas marcas MonteCorp e Neoquímica. Continuaremos focados no crescimento do sell-out das nossas marcas líderes, com investimentos no pipeline de inovação, em marketing, equipe de visitação médica e ponto de venda, principalmente em um ambiente de mercado que tem se mostrado mais competitivo. Nesse mês de julho, fizemos mais um aumento da nossa força de visitação médica, aumentando nossa equipe em mais de 100 pessoas, com aproximadamente 15%. Continuaremos focados no crescimento do sell-out das nossas marcas líderes. No segundo trimestre, iniciamos a ampliação da nossa fábrica em Anápolis, que deverá dobrar a nossa capacidade de produção de sólidos e deverá entrar em funcionamento no início de 2021. Investimos R$ 57 milhões em pesquisa e desenvolvimento neste trimestre. Esse montante corresponde a quase 6% da nossa receita líquida ou 20% do EBITDA, mais um recorde para a companhia. Com esses crescentes investimentos em inovação, estamos criando as condições para um crescimento sustentável de longo prazo para a companhia. Lançamos também 25 novos produtos neste trimestre, com destaque para Consumer Health e produtos de prescrição, conforme o slide 4. Em Consumer Health, os principais lançamentos foram o Bene Grip Dia e o Bene Grip Noite e o VitaSai 50+, relançamento da tradicional marca VitaSai com uma linha completa de polivitamínicos para homens e mulheres na faixa etária de mais de 50 anos, passando a competir em um mercado de R$ 4 bilhões, o maior de OTC e que cresce acima da média de mercado. Em produtos de prescrição, lançamos o Rofolato Gotas, além das extensões de linha das marcas de dermocosméticos Epsol e Nuve. Neste trimestre, passamos a capturar os benefícios operacionais e financeiros do processo de redução do nível de estoque dos clientes, concluído com sucesso no primeiro trimestre de 2019. No segundo TRI, nosso prazo médio de recebimento foi de 95 dias versus 128 dias que tínhamos no final do ano passado. Por fim, gostaria de destacar que conquistamos neste trimestre o selo Great Place to Work, referência global sobre qualidade do ambiente de trabalho. Somos uma empresa baseada em pessoas que inovam, produzem e vendem nossos produtos todos os dias. E essa certificação me dá certeza que temos um time motivado e engajado na busca dos nossos objetivos de médio e longo prazo. Agora passo a palavra para o Adalmário, que comentará os resultados do trimestre. Obrigado, Breno. Bom dia a todos. Eu vou falar sobre os principais números do resultado no slide 5 da apresentação. A receita líquida cresceu aproximadamente 6%. Esse crescimento, que é inferior ao crescimento do sell-out, é resultado principalmente da diferença da base de sell-in e sell-out no ano passado. É um período em que a companhia não praticava política comercial atual, que busca o alinhamento da receita com o do sell-out. É importante mencionar que o montante nominal das vendas da companhia nesse trimestre, o sell-in, foi basicamente semelhante ao sell-out. Falando sobre as margens, nós tivemos um impacto de aproximadamente 450 bips na margem bruta, que levou a uma redução de 68,3%. Essa queda é decorrente de alguns fatores que impactaram o nosso custo nesse trimestre. Entre eles, a provisão para perdas nos estoques de produtos acabados, por conta principalmente do shelf life reduzido, como também insumos vencidos, morosos e obsoletos, que no agregado representam um custo de quase 30 milhões de reais, que é acima do patamar normalizado de 10 milhões de reais que tivemos no segundo tri de 18, e gerou uma queda de 170 bips na margem bruta. Esse efeito ainda é reflexo da mudança de política comercial e do processo de utilização de capital de giro, que alterou o nosso planejamento de vendas e produção. Excluindo esse efeito, a margem nesse tri estaria próxima de 70%. Porém, vale ressaltar que ainda devemos ter um impacto referente ao descarte de produtos no terceiro tri de 2019, acima do patamar normal. Além disso, também tivemos o impacto da desvalorização do real, que nesse último trimestre o câmbio médio que transitou no nosso custo foi de 3,75 versus um câmbio médio de 3,29 no segundo tri de 18, que representa uma queda de 120 bips de margem bruta. Outros dois efeitos com impactos menores foram reajustes de preço em dólar de alguns APIs, que teve um impacto de 90 bips na margem bruta, além da reoneração da folha desde o início desse ano, com impacto em aproximadamente 70 bips. Esses três fatores que eu acabei de mencionar estão um pouco fora do nosso controle e impactam basicamente todas as empresas do nosso setor. Inclusive, observamos que houve redução de margem bruta em todos os nossos concorrentes ao longo de 2018. E a questão dos descartos, que esse fim está mais no nosso controle, nós já estamos trabalhando para reduzir ao longo dos próximos trimestres, com um planejamento mais assertivo de vendas e produção. Nesse trimestre, o mix de produtos foi muito similar ao segundo tri de 2018, então não tivemos impacto do efeito mix. Com relação à margem EBITDA, ela ficou em 29% nesse trimestre, quando comparada a quase 37% no segundo tri de 2018. Boa parte dessa redução pode ser explicada pelo menor nível de margem bruta, como também pela aceleração dos investimentos, principalmente visitação médica e P&D. As despesas de marketing representaram aproximadamente 23% da receita líquida no segundo tri de 2019, um pouco acima do segundo tri de 2018. Essa variação é resultado do crescimento das despesas com visitação médica, principalmente por conta do aumento da nossa equipe, realizado em julho do ano passado, além do maior número de ações de marketing efetuadas no ponto de venda, com o objetivo de impulsionar o crescimento do sellout. As despesas com vendas gerais e administrativas aumentaram sua participação sobre a receita líquida no segundo tri de 2019 em 1,5%. Esse aumento se deu principalmente pelo crescimento das despesas com P&D. Nesse trimestre, não tivemos o benefício da Lei do Bem, o que no segundo tri de 2018 representou R$ 8,5 milhões. Excluindo o impacto da Lei do Bem, o crescimento do P&D foi em torno de 20%. Com esses dois investimentos, principais investimentos que eu acabei de mencionar, vale a pena ressaltar que somos a empresa que lidera os investimentos em inovação da indústria farmacêutica brasileira, somos a empresa que mais investe e a que mais lança novos produtos, mas ainda vemos muitas oportunidades de desenvolvermos o nosso processo de inovação, tanto a nível de pipeline, como definição de prioridades e velocidade de go-to-market. As outras despesas operacionais, que haviam sido afetadas positivamente pelo empréstimo compulsório devolvido pela Eletrobras no segundo tri de 2018, foram impactadas negativamente pelo aumento da provisão de contingentes trabalhistas nesse trimestre. O lucro líquido cresceu aproximadamente 21% nesse TRI, totalizou R$ 337 milhões. Esse desempenho é consequência principalmente da redução da taxa efetiva de imposto de renda, por conta da declaração do JCP, um montante de aproximadamente R$ 161 milhões. Bem como da reversão de R$ 91 milhões de passivos fiscais sobre a atualização monetária do crédito tributário relacionada à exclusão do ICMS na base do cálculo do PIS e COFINS, que foi registrado no primeiro TRI de 2019. Falando agora do fluxo de caixa e endividamento, o fluxo de caixa operacional foi de R$ 195 milhões no segundo TRI, foi impactado negativamente pelo menor recebimento de caixa relacionado às vendas do primeiro TRI de 2019. O fluxo de caixa livre foi impactado, além da redução do fluxo de caixa operacional, pelos investimentos na expansão da fábrica em Anápolis e investimentos em pesquisa e desenvolvimento. A expansão da fábrica começou nesse TRI, com a compra de equipamentos da última linha para a expansão das linhas de produção, principalmente em sólidos, e com a preparação da área que receberá os novos equipamentos para a expansão das linhas de produção. Por fim, a posição de caixa líquida encerrou o segundo TRI em R$ 664 milhões e foi impactada pela recompra líquida de ações, no valor de R$ 42 milhões, e também pela declaração do juros sobre capital próprio, no valor de R$ 161 milhões, ou R$ 0,26 por ação, que somado à distribuição do primeiro TRI de 2019 já totaliza R$ 322 milhões no ano, que serão pagos até janeiro de 2020. E também reforça nosso compromisso de continuar retornando caixa aos nossos acionistas. E, em resumo, mesmo com a queda das vendas no primeiro TRI, aumento dos investimentos em CapEx P&D e as recompras de ações da companhia, conseguimos gerar um fluxo de caixa livre no trimestre e mantivemos a nossa posição de caixa líquida. Conforme comentado pelo Breno, o prazo médio de recebimento reduziu para 95 dias no trimestre, e esse patamar é condizente com a nossa estratégia de otimizar os investimentos de papel de giro com a nossa nova política comercial. Estamos focados em melhorar a produtividade do nosso investimento no capital de giro. Com relação às contas da ICB, grande parte do processo já está feito, porém ainda há espaço para melhorarmos na redução de estoques e aumento de prazo de fornecedores. Agora passo a palavra ao Breno para suas considerações finais. Obrigado, D. Almário. As iniciativas implementadas para o aumento da capacidade da demanda, né, aumento da demanda pelos nossos produtos, já começaram a trazer os resultados no segundo trimestre e acreditamos que continuarão a impulsionar o nosso crescimento do sell-out no segundo semestre. Essas iniciativas são relacionadas principalmente aos maiores investimentos em inovação, marketing e equipe de visitação médica, que trazem um desafio adicional para a preservação das margens no curtíssimo prazo, sobretudo no cenário econômico atual. No entanto, esses investimentos devem ser compensados com a crescente contribuição dos lançamentos no nosso top-line, iniciativas para ganhos de eficiência operacional e administrativa e menor investimento em capital de giro, que deverão beneficiar as margens no médio prazo e principalmente nossa geração de caixa operacional. Acreditamos no potencial do crescimento do mercado farmacêutico brasileiro e a Iperafarma é a empresa melhor posicionada para capturar oportunidades nesse mercado. Continuaremos a investir em marketing, P&D e expansão da capacidade produtiva para garantir o nosso crescimento sustentável com rentabilidade nos próximos 5 a 10 anos. Obrigado. 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 Obrigado.